TV Cidade 10, transmitindo desde Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. Que a magia do Natal traga muita luz, paz e felicidade a todos que acreditam que o menino Jesus realiza os sonhos dos homens de bem. Que todos os seus sonhos também se realizem. No Natal, todos compartilham de um só sentimento, a magia. Centro Elétrico deseja a todos os seus clientes um feliz Natal e um próspero ano novo. Sua vida já é cooperativa, só falta sua vida financeira. Chegou o Sicredi Touch, a conta jovem do Sicredi. Abra uma conta em um futuro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Aqui tem tranquilidade, tem gado produzindo, tudo sob controle. Aqui tem o novo Taxoron Poron contra o Carrapato. Você sabe, carrapato é coisa séria. E o novo Taxoron, a base de Fluazuron, uma das moléculas mais modernas e mais potentes do mercado, controla o carrapato no animal, age por mais tempo e ajuda na limpeza das pastagens. Taxoron Poron, você no controle. Everdiesel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para virabrequim e cardã. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Aguilar 1550, em Livramento. Está chegando o Natal. Comemore a paz. Acredite na vida. Tenha fé nas pessoas. Um mundo melhor e mais justo. Boas festas. Uma homenagem. Centro Elétrico. Tudo em material elétrico. Boa noite. A TV Cidade 10 fala desde o Palácio do Comércio, o restaurante do Palácio do Comércio, onde acontece a noite do Comitê Regional de Qualidade Santana do Livramento. PGQP, Comitê Local. Hoje uma noite de festa, uma noite de celebração e, acima de tudo, uma noite de premiação a destaques do ano de 2014, parceiros também do Comitê Local. É uma noite de celebração e a TV Cidade 10 passa a transmitir ao vivo a noite da qualidade aqui do PGQP local. Com imagens de Eduardo Amador e assistência técnica de Gisney Dávila e também a participação do Hélio Souza. A TV Cidade 10 passa a transmitir ao vivo esse jantar e também a entrega das distinções, as diversas modalidades que serão homenageadas desta noite, entre as quais o troféu prêmio de troféu bronze ao comitê, ao troféu do comitê, ao SENAC Santana do Livramento. Também as empresas de diploma do PGQP, o Centro de Educação Profissional do Senai, Tomás Abornós, a Jane Silveira, Jane Maria Silveira Dias, que é a presidente do PGQP local, a Nery Silveira, o Luviaga Consultoria Organizacional do Evilásio Luviaga. Também teremos as distinções de certificado profissional de qualidade Anderson Davi Rodrigues Cardoso, da Exatos, da Escola Técnica Exatos, a Jane Maria Dias Silveira, que é a presidente do comitê, a Jaqueline Pereira da Rosa, do SENAC, Liane Maciel Simões Pires, do Laboratório, Maurício Alves Pinto, da Unimed, a Nara Lia Gonçalves de Almeida, da Simões Pires, Pâmela Inchospi de Oliveira do SENAC e o Sandro Osório Giuliani da STAV e companhia. Reconhecimentos especiais também a DAMBO, a empresa daqui de Santana do Livramento e o Laboratório Dr. Pio. Essas são algumas das distinções que serão entregues nesta noite aqui junto ao Palácio do Comércio, nesse jantar e onde acontecerão também as entregas dos certificados, as distinções e os troféus, aquelas pessoas que se destacaram pelo seu trabalho junto ao PGQP. Nós estamos acompanhando à noite, as pessoas começam a chegar aqui junto ao restaurante Palácio do Comércio e daqui a um pouco começa exatamente a entrega das distinções. Vamos chamar rapidamente a Jane aqui, conversar com a presidente do PGQP local, a Jane Silveira, que é anfitriã dessa noite, Jane, TV Cidade 10, abrindo essa transmissão, uma noite muito especial para o Comércio local do PGQP. Satisfação. Com certeza, uma boa noite e realmente nós já colocamos o nome da Noite da Qualidade em função da importância deste evento de reconhecimento de todas as empresas que são premiadas no Congresso Internacional da Qualidade, que é o prêmio Qualidade RS e nós temos empresas em livramento que foram premiadas, o SENAC é modalidade troféu bronze e é uma honra para nós podermos estar comemorando essa premiação do SENAC. Nós temos também várias empresas que fizeram avaliação externa, que fizeram alta avaliação do seu sistema de gestão e também serão reconhecidas. E para nós, como comitê, também é importante nós reconhecermos todas aquelas pessoas que são voluntárias, que trabalham voluntárias para o comitê, para o PGQP, todas as pessoas que nos apoiam, toda a imprensa, a mídia, é muito importante para nós. Este ano, no Congresso Internacional, o Comitê de Santana do Livramento foi reconhecido e destaque como comitê na área de comunicação. Tudo isso porque nós temos o apoio da mídia de Santana do Livramento, que faz com que a gente consiga desenvolver, disseminar, divulgar todas as ações que são importantes para o comitê e também para o PGQP, como o Congresso Internacional. Foi um ano especial para o comitê e essa noite aqui de premiação indica isso, foi um ano marcante para vocês. Eu estive na última reunião com o Dr. Jorge Gerdau, agora nesta última segunda-feira, onde apresentaram os resultados do PGQP e de todos os comitês, que são 80. Livramento faz parte de 20 comitês destaque e realmente a gente está bem contente com os resultados do comitê. E no relatório da gestão do PGQP, das atividades de 2014, livramento aparece em praticamente todas as ações de ação social, divulgação, treinamentos, cursos. Em todas elas, nós temos o prazer de contribuir com as atividades do PGQP. E o importante é que o empresariado santanense, a comunidade, comece também a valorizar e qualificar o seu trabalho através do comitê. É, e o comitê, através das ações, das atribuições que o comitê tem com o PGQP, leva o nome de Santana do Livramento para todo o Rio Grande do Sul. Isso que a gente fica satisfeito. E essa noite, Jami, várias modalidades, o que você poderia falar em relação a essa premiação que vai ser entregue daqui a instância? Essa noite é especialmente de reconhecimento e confraternização. Nós vamos reconhecer todos os nossos apoiadores, todas as pessoas que são envolvidas no sistema de avaliação, tanto no sistema de avaliação da gestão simplificado, que nós temos duas empresas que aderiram a esse sistema esse ano, a Recofran e o Laboratório Pasteur. Nós temos também o reconhecimento das empresas que participaram do sistema de avaliação ciclo 2014, tanto como autoavaliação e também na modalidade avaliação externa. E vamos reconhecer o Senac com o troféu, com a conquista do troféu bronze. Que é o grande homenageado da noite. É o grande homenageado da noite e parabéns a toda a equipe do Senac. Obrigado, Jani. A Jani está recebendo os seus anfitrinhos aqui. Obrigado inicialmente. Nós continuamos acompanhando a festa ao vivo aqui do restaurante Palácio do Comércio, a festa do comitê do PGQP local. Uma noite de celebração à qualidade, como bem colocou a Jani Silveira. Nós vamos a um breve intervalo comercial e daqui a instantes voltamos. Mais entrevistas aqui do Palácio do Comércio na noite da qualidade do PGQP comitê local. Tana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. Que a magia do Natal traga muita luz, paz e felicidade a todos que acreditam que o menino Jesus realiza os sonhos dos homens de bem. Que todos os seus sonhos também se realizem. Com o Natal, todos compartilhem de um som de sentimento. A magia. Centro Elétrico deseja a todos os seus clientes um feliz Natal e um próspero ano novo. Sua vida já é cooperativa, só falta sua vida financeira. Chegou o Sicredi Touch, a conta jovem do Sicredi. Abra uma conta em um futuro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Aqui tem tranquilidade, tem gado produzindo, tudo sob controle. Aqui tem o novo Tacxoron Puron contra o Carrapato. Você sabe, carrapato é coisa séria. E o novo Tacxoron, a base de Fluazuron, uma das moléculas mais modernas e mais potentes do mercado, controla o carrapato no animal, age por mais tempo e ajuda na limpeza das pastagens. Tacxoron Puron, você no controle. Everdizel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para vira brequim e cardan. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Está chegando o Natal. Comemore a paz, acredite na vida, tenha fé nas pessoas, um mundo melhor e mais justo. Boas festas. Uma homenagem. Centro Elétrico. Tudo em material elétrico. Neste momento, vai começar então a solenidade aqui do PGQP local. Vamos acompanhar. O cerimonial ainda acerta alguns detalhes. daqui a instantes começa a premiação, a entrega das distinções. Lembrando que esse evento que a gente está transmitindo ao vivo pela TV Cidade 10, no próximo domingo, vai ser retransmitido na programação da TV Cidade 10, a partir das 10 horas da manhã. Vamos então ao cerimonial que vai começar a entrega das premiações das distinções. Senhoras e senhores, boa noite. O Comitê Regional da Qualidade, de Santana do Livramento, tem a honra de recebê-los nesta noite da qualidade, onde vamos reconhecer todas as pessoas e organizações envolvidas com a gestão da qualidade, com adesão ao PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, e seu sistema de avaliação, apoiadores e parceiros do Comitê. O Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade existe há 20 anos. O Rio Grande do Sul, em parceria com o setor público e a iniciativa privada, concedeu a divulgação da filosofia e dos princípios da qualidade de forma democrática, e, com isso, deu a oportunidade de serem promovidas uma série de iniciativas voltadas ao aprimoramento dos produtos e serviços das organizações engajadas. Hoje, as melhorias que o PGQP ajudou a promover podem ser visualizadas pela maior competitividade e qualificação nos serviços públicos e privados. E, através do comprometimento do governo, dos empresários, dos trabalhadores e consumidores, os sistemas de gestão foram sendo aprimorados ainda mais. O PGQP possui mais de 10 mil organizações com termo de adesão em todo o Estado do Rio Grande do Sul, que estão vinculadas a 80 comitês regionais e setoriais. Fazendo parte dessa rede está o Comitê Regional de Santana do Livramento. O Comitê Regional de Santana do Livramento conta com os seguintes mantenedores e apoiadores. Mantenedores, patrocinadores, patrocinador Master, Unimed Região da Fronteira, mantenedores, Barão Free Shop, Cardio Nefroclínica, Centro Elétrico, Sindapa, CFC Dirigir, Damboli Arena Escosteg, Exatos Educação Profissional, Nemasi, Mercado Agropecuário, Luveriaga Consultoria Organizacional, Time e Assessoria Empresarial, Jandaia Turismo Hotel, Laboratório Doutor Pio, Postos Espigão. Nossos apoiadores, CDL, RCC e Jornal à plateia, Rádio Líder FM, Rádio Band FM, Rádio Cultura AM, site Está em Livramento e TV Cidade 10, Mopar Assessoria e Consultoria, Senac, Sebrae. Registramos nesta noite a presença das seguintes autoridades. Representando a Unipampa, professor Luiz Edegard de Araújo Lima. Representando a Associação Comercial e Industrial de Livramento, Sr. Vandinei da Rosa. Presidente da CDL, Dr. Mozarilau. Representando o SEBRAE, Sr. Edson Linhares. Representando o SENAC, Sra. Jaqueline de Souza Moreira. E também registramos a presença do vereador Danúvio Barcelos. Neste momento, ouviremos o pronunciamento da Sra. Jane Silveira, presidente do Comitê Regional da Qualidade de Santana do Livramento. Boa noite, senhoras e senhores. Noite da qualidade. Quando o Evilásio sugeriu esse nome para o nosso evento de reconhecimentos, achei a ideia excelente, pois aqui nesta noite encontram-se os empresários, colaboradores e voluntários que realmente acreditam e são comprometidos na busca da excelência. Sendo um evento de reconhecimento e confraternização de fim de ano, nada como olharmos e relembrarmos nossas conquistas no ano de 2014. Participando da última reunião do Conselho Diretor do PGQP, neste ano, em Porto Alegre, juntamente com o doutor Jorge Gerdau, e recebendo o relatório das atividades do PGQP, fiquei muito orgulhosa vendo as atividades do Comitê de Santana do Livramento registradas no relatório. Assim, penso que é o momento de compartilhar com todos aqui que fizeram parte dessas atividades apresentadas ao PGQP. Nossos mantenedores, apoiadores, voluntários, parceiros, empresários, colaboradores e pessoas que, de uma forma ou de outra, fizeram que o Comitê conseguisse desenvolver suas atribuições. E eu gostaria de apresentar para vocês, que eu acho importante, muitos empresários, muitos mantenedores, receberam o relatório do Comitê de Santana do Livramento em mãos. Mas o relatório apresentado ao PGQP, e assim muitos não tiveram oportunidade de ver todas as ações que nós todos juntos construímos. E o crescimento do Comitê de Livramento este ano, grandes parcerias foram conquistadas, fortalecidas as parcerias com o Senac, fortalecida a parceria com a Unipampa. E estivemos numa reunião ontem com as professoras Catiane e Karine, e quando eu fiquei bem contente, quando elas me colocaram que elas querem fazer parte e participar do planejamento e das ações mais ativamente, podendo cada vez mais envolver os alunos, apresentando projetos para o Comitê. Tudo isso para a melhoria da nossa cidade. Fiquei muito satisfeita ontem, professor Lima, quem eu tenho um agradecimento muito especial, que foi a pessoa que conseguiu com que nós entrássemos, vamos dizer assim, iniciássemos uma parceria com a Unipampa, que era um projeto desde a época da doutora Adriana, que a gente conseguisse uma parceria forte e que nos ajudasse a trabalhar com uma universidade. Então, muito obrigada, professor Lima. Eu acredito que não precisa eu ficar comentando sobre os slides, porque todos eles a gente colocou a qual era a ação, a atividade. Obrigada. 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 A todos os membros do somete pelos conquistas em 2014, pelo trabalho em equipe, união, dedicação e parceria em todos os momentos, durante as ações desenvolvidas pelo Website, cada um comprometido com as responsabilidades assumidas. O que me faz reconhecer que sem esse time de pessoas que acreditam na melhoria contínua, não conseguiríamos esses resultados. Gostaria de chamar aqui na frente a equipe de voluntários que fazem parte do comitê, que se encontram aqui presentes. O Evilásio, Nilo, a Patrícia, o Alfredo, a Cristina, a Rose, Fabrício, Elis e a nossa secretária executiva atual, a Lia. Agradecendo a parceria de todos pelo companheirismo, paciência e carinho neste nosso trabalho voluntário, entrego um mimo a cada um, desejando continuar contando com todos para a realização dos nossos ideais. Legenda Adriana Zanotto 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 para levar as informações sobre a gestão da qualidade a todos os pontos da cidade. O Comitê reconhece que, para realizar essas ações, necessita de parceiros voluntários para desenvolver esses projetos. Estes parceiros são profissionais que acreditam no modelo da excelência para a melhoria dos resultados nas organizações e prestam sua contribuição transmitindo seus conhecimentos de forma voluntária. O Comitê agradece a parceria de todos e reconhece nesta noite estes profissionais que, em 2014, se doaram à causa da qualidade. Solicitamos a presença do Sr. Nilo Munhoz, coordenador de projetos do Comitê, para fazer a entrega dos certificados. Neste momento, convidamos os parceiros do Comitê para receberem o certificado de reconhecimento. Solicitamos que todos que forem recebendo permaneçam no local para foto em grupo. Chamamos. Sra. Adriana Simões Pires Martins, palestrante do Manhã Mais Capaz. Sra. Andressa Renning Silva, palestrante de qualidade no bairro, recebe o certificado o aluno Marcos Vinícius Bidarte. Sr. Áudio Arles, do SEBRAE, palestrante de qualidade no bairro, solicitamos que receba o certificado em seu nome, o Sr. Edson Linhares. Professora Carina Cipollati, da Unipampa. Solicitamos que receba o certificado em seu nome, a aluna Camila Pinto. Sra. Andressa Renning Silva, palestrante de qualidade no bairro, Sr. Evilásio Luveriaga, palestrante de qualidade no bairro. Professora Catiane Benedetti Corso, da Unipampa. Solicitamos que o aluno Marcos Vinícius Bidarte receba o certificado em seu nome. Professor Luiz Edgar Araújo Lima, da Unipampa, parceiro do projeto O Dia da Qualidade. Senhora Patrícia Wartman Reis da Luz, palestrante de qualidade no bairro. Sr. Tony Acosta, palestrante do projeto Qualidade no bairro. O Dia da Qualidade no bairro. Professor Luiz Edgar Araújo Espixo, pôso fruto d мышérico. Max Vincent van B forecastro de hoje. Coronelburo de hoje. querer sairse do projeto Nyanse de localizado. Sr. Tomy Lyotek available aIESa MP Mauro 1960. Marcos Vinícius, pôs smooth colegas fingersosos. E a percentil, os cães frutos protostros. O Dia da Qualidade num r tee vairo efrutar. Os comitês fazem parte da estrutura organizacional do PGQP. São mantidos por entidades mantenedores, voluntários e apoiadores. O Comitê da Qualidade de Livramento tem consciência de que sem os apoiadores, pessoas que se mobilizam, cada um na sua área para contribuir com o trabalho do comitê, não seria possível atingir nossos resultados. Por isso, reconhecemos nesta noite os apoiadores de 2014 com muita gratidão. Convidamos a senhora Patrícia Wartman Reis da Luz para fazer a entrega dos certificados. Solicitamos também que após o recebimento permaneçam no local para a foto em grupo. Neste momento, convidamos os apoiadores do comitê para receber o certificado de reconhecimento. Rádio RCC-FM recebe senhora Laura Saravia. Senhora Laura Saravia também recebe o certificado pelo apoiador Jornal à plateia. Rádio Band-FM recebe senhor Edson Gonçalves. Rádio Líder FM recebe-se vereador Danúbio Barcelos. Rádio Cultura AM site está em livramento e TV Cidade 10 recebe senhor Gisney Dávila. Senac Livramento recebe o certificado Liliane Sanchez Sebrae recebe o certificado senhor Edson Linhares. Mopar assessoria e consultoria. CDL recebe o certificado Dr. Mozarilau. Música 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 TV Cidade 10 Transmitindo desde Santana do Livramento Rio Grande do Sul Brasil Uma TV Sem Fronteiras Que a magia do Natal Ano Novo Música 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 Sua vida já é cooperativa Música 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 Aqui tem tranquilidade, tem gado produzindo, tudo sob controle. Aqui tem o novo Tacxoron Puron contra o carrapato. Você sabe, carrapato é coisa séria. E o novo Tacxoron, a base de Fluazuron, uma das moléculas mais modernas e mais potentes do mercado, controla o carrapato no animal, age por mais tempo e ajuda na limpeza das pastagens. Tacxoron Puron, você no controle. Everdizel retificadora de motores e bombas injetoras. Agora com a balanceadora digital para virabrequim e cardã. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Está chegando o Natal. Comemore a paz, acredite na vida, tenha fé nas pessoas, num mundo melhor e mais justo. Boas festas. Uma homenagem. Centro elétrico. Tudo em material elétrico. O Comitê de Livramento reconhece as empresas que melhoraram a padronização e gerenciamento de seus processos através da certificação ISO. Em 2014, duas organizações mantenedoras do Comitê de Livramento foram agraciadas com a certificação ISO e nos sentimos honrados em homenageá-los nesta noite da qualidade. Chamamos a senhora Jânia Silveira para fazer a entrega dos certificados às organizações homenageadas. Chamamos a senhora Adriana Simões Pires Martins, diretora do Laboratório Dr. Pio, para receber o certificado de reconhecimento pela manutenção da certificação ISO 9001-2008, em sua organização. Também recebeu certificação ISO 22.000-2005, em sua organização, a empresa Dambori Arena Escosteg. Para receber o certificado de reconhecimento do Comitê, chamamos a senhora Maite Escosteg. Um dos principais produtos do PGQP é o sistema de avaliação, um instrumento de diagnóstico organizacional que verifica o estágio de desenvolvimento gerencial das organizações, identificando lacunas e possibilita a elaboração do plano de melhorias na gestão. Este instrumento de avaliação possibilita qualquer tipo de organização, de qualquer porte, setor e estágio de gestão, avaliar o seu sistema gerencial e seu desempenho em relação às melhores práticas adotadas nas organizações de alto desempenho. A partir de 2011, o PGQP criou o SAGS, Sistema de Avaliação Simplificado, com o objetivo de aprimorar o sistema de gestão das organizações, através de um diagnóstico organizacional simplificado, para as organizações que possuem um sistema de gestão em estágio inicial. Queremos destacar, neste momento, as empresas que implementaram o SAGS nas suas organizações no ano de 2014. Solicitamos que, ao serem nomeadas as empresas, o representante se faça presente para receber o certificado e, após, permaneça no local para a foto em conjunto. Solicitamos ao Sr. Alfredo Stave que faça a entrega do certificado. Para receber o diploma representando a empresa Recofran, chamamos a Sra. Graciela Possada. Para receber o diploma representando o Laboratório Pauster, chamamos o Dr. Mário William Ferraro. O Dr. Mário William Ferraro. O que é isso? Passamos a entrega do certificado de reconhecimento do PGQP às empresas que participaram do sistema de avaliação no ano de 2014. O Comitê Regional da Qualidade de Santana do Livramento sente-se orgulhoso do crescimento da participação das organizações no SAG e tem a honra de reconhecer as organizações que participaram no ano de 2014. Solicitamos que após a foto com os certificados permaneçam para receber os troféus de reconhecimento do Comitê. Chamamos o Sr. Fabrício Rodrigues da Rosa para fazer a entrega dos certificados e a Sra. Patrícia Hortman Reis da Luz para fazer a entrega dos troféus de reconhecimento do Comitê de Livramento às organizações que realizaram a autoavaliação. Para receber os reconhecimentos chamamos as empresas Centro de Educação Profissional Senai Tomás Albornoz. Crioula Nemazio 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 Número Número Geriaga Consultoria Organizacional. Convidamos o senhor Evilásio Luveriaga para a entrega dos certificados e a senhora Jane Silveira para a entrega dos troféus às empresas que participaram do SAG Ciclo 2014 na modalidade avançada. Avaliação externa. Chamamos as organizações que realizaram a avaliação externa para receber certificado e troféu do Comitê de Livramento. Jandaia Turismo Hotel. Recebe a senhora Gladys Bertelli. Laboratório Dr. Pio. Recebe pelo laboratório Dr. Pio, Lia Gonçalves. Recofran. Recebe a senhora Graciela Fossada. Recebe a senhora Graciela Fossada. Senac Santana do Livramento. Recebe Pamela Inchauspi. Sesc Santana do Livramento. Recebe o senhor Rodrigo Palma. Unimed Região da Fronteira. Recebe Dr. Maria Cristina Fervenza. Aplausos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 voluntários para executar esta tarefa, os quais o Comitê de Qualidade de Santana do Livramento considera importante serem reconhecidos. Neste momento, convidamos os avaliadores atuantes para passar à frente e receber seu certificado, que será entregue pelo Sr. Alfredo Stave. Recebem certificado, Anderson Davi Rodrigues Cardoso. Jane Maria Dias Silveira. Jaqueline Pereira de Souza Moreira. Liane Maciel. Maurício Alves Pinto. Nara Lia Gonçalves de Almeida. Pâmela Inchauspi de Oliveira. Música O prêmio Qualidade RS é o reconhecimento do PGQP às organizações que mais se destacam na busca pela melhoria contínua do seu sistema de gestão. O Comitê da Qualidade de Livramento reconhece as empresas que receberam o prêmio Qualidade RS em nossa cidade, valorizando a organização que evidencia a importância da qualidade na gestão. Em 2014, tivemos a organização que conquistou o prêmio Qualidade RS na modalidade Troféu Bronze. chamamos a presidente do trimestre João. Chamamos a presidente do Comitê Regional da Qualidade de Livramento, a senhora Jane Silveira, para fazer a entrega do Troféu de Reconhecimento do Comitê ao Senac Santana do Livramento. Chamamos para receber o reconhecimento a senhora Jaqueline de Souza Moreira. O Comitê Regional da Qualidade Parabeniza todas as pessoas, entidades, organizações e voluntários Que se envolveram no processo de melhoria e busca da qualidade de vida neste ano de 2014 Deixamos o desafio para que em 2015 possamos continuar juntos na caminhada pela qualidade Conquistando mais empreendedores e empresas para aderirem ao sistema da qualidade Numa caminhada profícua e exitosa Reiteramos os agradecimentos pelo prestígio e pela presença de todos Permaneçam conosco um ótimo jantar a todos Muito obrigada E nesse momento encerra as premiações Aqui no jantar da qualidade nós estamos com a Jaqueline Que é do Senac Foi o grande homenageado da noite, Jaqueline Como é que é receber essa distinção do PGQP local Depois de um destaque ao nível estadual Parabéns e como é que é receber Muito obrigada Bem, para nós a empresa Senac é sempre um prazer participarmos De tudo que está relacionado à qualidade O Senac é uma instituição que prima pela qualidade em todos os processos e em todos os serviços que nós oferecemos Então, para nós é um prestígio muito grande poder sermos homenageados nessa noite E agraciados com esse troféu Realmente é muito significativo para toda a equipe Senac Santana do Livramento É uma demonstração que o Senac, uma entidade recente aqui em Santana do Livramento, com a sede nova Está no caminho certo Exatamente É sempre importante nós revermos os nossos processos Ano que vem, certamente, a nossa unidade educacional vai concorrer ao troféu prata E esperamos sair vencedores no ano de 2015 Temos certeza, o caminho é esse Parabéns mais uma vez Obrigada, nós que agradecemos Aí, Jaqueline, uma das homenageadas da noite Nessa festa aqui no Palácio do Comércio A festa do comitê do PGQP de Santana do Livramento Que premia os seus destaques, seus parceiros, enfim E destacou aquelas empresas, instituições e pessoas que trabalham pela qualidade de Santana do Livramento Nós continuamos acompanhando a festa Enquanto o Chaveiro faz umas imagens aqui Nós vamos chamar o Gustavo, o Alfredo aqui, para conversar um pouquinho conosco Estamos com o Evilásio de Viriaga, também um dos homenageados da noite Um membro do comitê do PGQP, Evilásio Uma noite de festa, de satisfação e premiação E, acima de tudo, reconhecimento do trabalho de tantas instituições e empresas que trabalham pela qualidade dessa cidade Verdade, boa noite Realmente a noite da qualidade é um evento Para nós é o Oscar da qualidade aqui em Livramento E nós fizemos questão de reconhecer as empresas, os profissionais Que estão implantando a qualidade E com isso ajudando a melhorar os seus produtos, os seus serviços Para que a gente tenha uma cidade mais competitiva E com isso ajude a melhorar a qualidade de vida da nossa população aqui de Livramento e região A gente viu no breve histórico ali do PGQP Você é um dos pioneiros, está desde o início O que é que já dá para avaliar, Evilásio, desse trabalho do PGQP em Livramento E do quanto isso tem sido aceito na comunidade, nas empresas, enfim Nós notamos que os empresários estão entendendo a importância de ter um sistema de qualidade Isso representa uma valorização do cliente Investir em gestão da qualidade significa que está valorizando o teu cliente E isso é muito bom E o PGQP é especialista em gestão Então a gente agradece e reconhece os empresários que estão participando E nós colocamos à disposição também para os demais empresários de Livramento Que nos procurem e conheçam a metodologia de gestão do PGQP Que auxilia muito na melhoria dos resultados E a Luviraga, consultoria organizacional Já participando, sendo agraciada também Para ti, eu tenho certeza, é um motivo de satisfação Com certeza, Sidney, eu me sinto bastante orgulhoso Porque eu comecei como aluno Na caminhada da qualidade, implantando a qualidade E eu fiz toda a escada de capacitação Me formei consultor E estou aplicando a qualidade em várias empresas aqui da região E ser reconhecido aqui pelo comitê Para nós é motivo de satisfação E indica que estamos no caminho certo Sem dúvida nenhuma Parabéns pelo trabalho no PGQP E parabéns também pela distinção à empresa Muito obrigado, Sidney Evilásio Luviraga Também é um grande parceiro De todo o trabalho que se realiza aqui E foi um dos homenageados da noite Nós vamos conversar agora com o Alfredo Stave Enquanto o Eduardo Amador faz algumas imagens Nós vamos chamar o Gustavo aqui Nós voltamos aqui então Do Palácio do Comércio com o Alfredo Stave Ele também participa de todo esse trabalho do PGQP Uma noite de festa Mas acima de tudo De valorização à qualidade É uma noite Boa noite a todos TV Web Cidade Uma noite de valorização A essa causa que é a qualidade E as pessoas Que ajudam nessa causa E que trabalham por essa causa Eu acho que esse é o grande Foco da nossa festa de hoje É reconhecer as pessoas que trabalham pela causa E as empresas que trabalham com qualidade na nossa cidade Especialmente essa noite é uma demonstração De que cada vez mais as pessoas se preocupam Com exatamente essa proposta do PGQP Que é a prestação do melhor serviço A empresa está sempre preocupada em melhorar a sua qualidade Quer dizer, isso já está cada vez mais inserido Na comunidade de Santana É, na verdade está inserido Isso aí foi e partiu do Nós chamamos o nosso guru Que é o Jorge Gerdau e o Johann Peter Que é o presidente da Gerdau Que ele tentou inserir isso No Rio Grande do Sul Na verdade, na verdade Para ter uma ideia Começou com o Fernando Collor de Mello Por incrível que pareça Fernando Collor de Mello Trouxe o Prêmio Nacional da Qualidade E obrigou os estados Na época do Colares A fazer isso em todos os estados E aí depois os governos saíram E nós no Rio Grande do Sul Criamos uma ONG Que é o PGQP E começamos a introduzir Não só em livramento Mas em todo o estado A questão da valorização do funcionário De reconhecer o funcionário De trabalhar com as cinco partes interessadas Porque uma empresa não é só empresa Ou seja, tem a questão do funcionário Tem a questão dos fornecedores Tem a questão da comunidade que a gente vive Tem a questão do sócio Que também tem uma Cada um tem um direito e um dever Dentro dessa empresa Pesquisar, ver o que essas pessoas querem E tentar chegar o mais próximo disso Teoricamente o funcionário Sempre quer ganhar um pouco mais O sócio e o proprietário Também sempre quer ganhar um pouco mais O fornecedor O cliente quer ser bem atendido Como o cliente quer ser bem atendido Então são essas coisas Que a questão da qualidade Esse projeto Ele traz para nós Uma outra forma de administrar Pesquisando E entendendo O que o cliente quer O que o fornecedor precisa O que o sócio e o proprietário quer Como os funcionários querem ser tratados Como eles gostariam do ambiente de trabalho Obrigado Parabéns Alfredo Por essa noite de festa E pelo todo o trabalho Que você também faz Junto ao PGQP Muito obrigado E eu agradeço a vocês Por estar aqui também Nos ajudando nessa causa Obrigado Alfredo E com o Alfredo Estável Nós encerramos Essa transmissão Aqui direto Do Palácio do Comércio A noite da qualidade PGQP local Homenageando Aquelas instituições As empresas E também os seus parceiros Que trabalham Pela qualidade Em Santana do Livramento Lembrando que essa Transmissão Hoje ao vivo Será retransmitida No próximo domingo Na programação Da TV Cidade 10 Que vai ao ar A partir das 10 horas Da manhã Ficamos por aqui Um grande abraço A todos Obrigado pela A presença de todos Nessa festa Junto conosco E você que nos acompanhou Via TV Web TV Cidade 10 Uma TV sem fronteiras Valorizando o que é nosso TV Cidade 10 Transmitindo desde Santana do Livramento Rio Grande do Sul Brasil Uma TV sem fronteiras Que a magia do Natal Traga muita luz Paz e felicidade A todos que acreditam Que o menino Jesus Realiza os sonhos Dos homens de bem Que todos seus sonhos Também se realizem No Natal Todos compartilham De um só sentimento A magia Centro elétrico Deseja a todos Os seus clientes Um feliz Natal E um próspero ano novo Sua vida já é cooperativa Só falta sua vida financeira Chegou o Sicred Touch A conta jovem do Sicred Abra uma conta em um futuro Sicred Gente que coopera Cresce Aqui tem tranquilidade Tem gado produzindo Tudo sob controle Aqui tem o novo Taxoron Poron Contra o carrapato Você sabe Carrapato é coisa séria E o novo Taxoron A base de Fluazuron Uma das moléculas Mais modernas E mais potentes Do mercado Controla o carrapato No animal Age por mais tempo E ajuda na limpeza Das pastagens Taxoron Poron Você no controle Everdizel Retificadora de motores E bombas injetoras Agora com a balanceadora Digital para virabrequim E cardan Garantia e qualidade Na medida certa Venha conhecer Nossos serviços Busca e entrega Sem custo adicional Na João Goulart 1550 Em livramento Está chegando o Natal Comemore a paz Acredite na vida Tenha fé nas pessoas Num mundo melhor E mais justo Boas festas Uma homenagem Centro elétrico Tudo em material elétrico Esse dia talk Boas festas Ser do notí Não Sauda o Natal Amém.